E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês como você bugar seu amigo diretamente no galpão, tá galera? Primeiro que a gente tá com dificuldade de bugar na LS lá, eu vou deixar esse método aí mais fácil. Você vai achar seu galpão aqui de veículo, né? Você vai ativar o security service, né? O chefe vai contratar seu amigo, meu amigo já tá aqui no carro, e você vai ver se a opção tá habilitada, né? Ou o amigo, desabilitada na verdade. E aí o meu amigo já tá dentro do carro, de boa. Só você ir na porta do galpão, normalmente entra na porta da esquerda, tá? Segura o touchpad, chega na porta, encosta, pode encostar e depois só atirar, explodir. Ó, você viu que o meu amigo caiu lá, eu morri. Aí agora ele vai ativar o RC bandido, tá? Ou o tanque. Tranquilo. Ele tá habilitando lá, ó. A moto dele tá aqui. Ele vai habilitar, e aí ele vai apertar triângulo, né? Habilitou lá, ó, vai no inventário. Touchpad, inventário, veículos RC, RC bandido. Aí ele vai nascer piscando. Se nascer piscando, deu tudo certo, galera. Se não piscar, é só fazer isso aí de novo, beleza? Ó lá, deu tudo certo, tudo tranquilo. Aí agora eu saí na Rua do Glitch, lá da Rua dos Milagres, e passo a carro, galera, beleza? Tchau, tchau. Tchau.